Com o objetivo de alargar o leque de snackes saudáveis disponíveis no mercado, decidimos criar o Jelly Quark, um produto à base de queijo quark e gelatina vegetal, com sabor a morango. Este produto tem como vantagem ser rico em proteína e baixa em gordura, hidratos de carbono e para além disso não contém açúcar, lactose e glúten, sendo também apto para ovo lacto-vegetarianos. Oичего quark é um queso rico em proteína, com baixo teor de gorduras e hidratos de carbono e que não contém adição de açúcar. É ideal para quem pratica exercício físico e para quem tem ou quer ter uma alimentação saudável. Hoje em dia, os consumidores estão mais conscientes da importância de uma alimentação saudável para a saúde, o que explica a procura crescente por alternativas alimentares mais benéficas, como produtos ricos em proteína, com baixo teor de gordura e com pouco ou nenhum açúcar. Graças à sua consistência firme, semelhante a um pudim, o nosso produto é o snack ideal para qualquer hora do dia. Legenda por Sônia Ruberti